Hoje eu preciso, preciso De uma palavra grande Que desabafe e transcenda A minha alma impane Uma palavra tão grande Que encerre mais a atidão E quem ouve logo sabe Se é isso ou aquilo ou não Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa Hoje não faço Não digo Coisa com coisa, irmão E vejo da minha janela A vida passa no vão Triste assim Sem porquê Treme um cigarro Na mão Não há palavra Há o quê Tanto causou Aflição Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa De um palavrão Tem dias que a gente precisa De uma palavra grande De um palavrão De uma palavra grande De um palavrão Oh, de uma palavra grande De um palavrão De uma palavra grande De um palavrão